Ai ai pessoal, eu sou o Ryder e hoje nós vamos colecionar os outros cães da Patrulha Canina aqui no GTA V Então se você quer ver esse vídeo e essa aventura épica, já vai deixando o like e se inscreve no canal Porque eu tenho ficado muito triste, porque eu tenho ficado com muitos poucos likes Então deixe o seu like aí e compartilhe para os seus amigos e também comenta aí embaixo uma nota de 0 a 10 Para mim é a armadura super poderosa do Ryder E agora vamos para o vídeo Nossa, olha só o meu carro super incrível da Everest da Patrulha Canina Esse veículo aqui vai deixar a gente ser capaz de buscar a nossa amiguinha Everest Porque ela vai ser a primeira cachorrinha que nós vamos encontrar aqui no vídeo de hoje Que é a da Patrulha Canina, galera Então, bora lá Pelo que eu fiquei sabendo, pela localização que eu fiquei sabendo que o Harold capturou ela Ela está lá na zona nevada, galera Uma zona da cidade aqui, onde tem muita neve Mas muita neve mesmo, pessoal E eu queria saber de vocês aí que estão assistindo o vídeo Vocês já viram neve? É, eu nunca cheguei a ver neve Mas eu queria muito ver uma neve uma vez na minha vida, né? Beleza, tá, estamos aqui Será que vai passar? Passou Legal, então bora chegar lá na zona nevada E lá a gente vai ter que fazer uma super busca pela Everest Porque ela vai ajudar a gente Legal, pessoal! Estamos chegando aqui na zona nevada Olha só que área incrível! Deixa eu ver o interior desse... Uau! O interior do carro é fantasticão! Legal, deixa eu estacionar o meu carro da Everest por aqui E a gente tem que ir em busca da nossa nova amiguinha Everest Porque ela estava perdida por essa zona fria Porque aqui está muito frio, galera E olha, ela está ali! Galera, eu acho que a Everest se perdeu do Jake Então a gente tem que resgatar ela Everest, Everest! Você tem voz fina e fala comigo! Uau! Galera, olha que legal! É a Everest mesmo, só que aqui no mundo do GTA V Ela é igualzinha a do desenho e a do jogo do Patrulha Canina Só que ela está aqui no GTA V com a gente E a gente pode ter várias aventuras Fala aí, Everest! Eu adoro neve! Eu adoro neve, Ryder! É, eu também adoro neve, Everest! Eu sou muito seu fã! Eu adoro você! E eu adoro quando você me ajuda junto com os outros cães da Patrulha Ai, que legal! Só que eu tenho um probleminha com a neve Se eu lamo a neve, ela gruda toda a minha linguinha Ah, é claro! Você nunca comeu picolé? Ah, picolé, claro! De morango! Pois é! Ele congela o cérebro! Congela mesmo! Tá bom, Everest! Mas olha só! Eu estou resgatando os cachorros da Patrulha Canina que faltaram Porque pra quem não sabe, pessoal Eu já fiz o primeiro vídeo que era achando os cachorros da Patrulha Canina Eu achei nele o Chase, a Sky, o Rubble e o Tracker E agora nós estamos em busca dos outros que faltaram Que é a Everest, que nós acabamos de encontrar O Marshall e o Rocky, pessoal! Vai ser muito legal! Então vocês tem que acompanhar a nossa aventura até o fim Beleza! Então, bora continuar agora Everest, você quer vir comigo em busca do Marshall agora? Ai, seria uma honra te seguir! Legal! Nós agora vamos ter que ir pro deserto Porque o Marshall, ele é bombeiro Então, ele fica em lugares mais quentes E onde tem muito fogo Porque daí ele tem que combater os incêndios E salvar as pessoas, tá bom? Ah, mas isso é um problemão Porque eu sou da neve E no deserto eu vou passar muito calor! É verdade, Everest Mas não tem problema não Eu acho que você vai se adaptar ao clima Vamos comigo! Tudo bem! Legal, Everest! Então, venha comigo! Estou indo, Ryder! Uau! A Everest é muito rápida Olha ela correndo Com a velocidade da luz Galera, tô muito feliz Que eu consegui encontrar a Everest aqui no GTA Cara, eu já sou o Ryder, né? O que é muito legal a gente jogar um jogo sendo Ryder E agora temos a nossa amiguinha Everest Everest, sobe aqui no meu carro Beleza, Everest! Agora você está aqui no meu carro Quero dizer, no seu próprio carro Eu, né? É, seu carro Virou comunista? Não, não Eu não quero roubar os seus bens Uou! Nossa, está derrapando muito, Everest É, eu não te contei essa safadeza O carro desliza na neve Nossa, mas o carro não... Ele tinha que ser mais preparado pra neve, né? É verdade Essas rodas Que o meu amigo Hulk fala que isso aí é uma estrela Nariz dele Isso é uma roda Ele, o Hulk, é um tanto quanto burrinho É, tanto é muito Legal Agora vamos pra zona quente Uau! Legal, Everest Já estamos chegando aqui Uau! Olha só, Everest Ih, ha! Ai, tá muito quente Eita! Um carro de pampelos! Sim É o carro do Marshall Mas ele deve estar por perto Já que o carro dele está aqui dentro Hum, por exemplo Verdade Uau! Que da hora, Everest Vem pra cá Marshall! Mamá Marshall! Marshall, cadê você? Everest, você consegue subir no veículo do Marshall? Ah, eu consigo sim Só me dá um tempo Legal, Everest Agora você já está no meu veículo Eu estou em cima da escada Hã? Eu estou em cima das escadas, o Marshall Sim Galera, colocamos a Everest aqui Agora nós temos que procurar o Marshall Por onde será que ele está? Ah, tem que tomar cuidado Ah, Marshall Achei! Olha, o Marshall O Marshall, ele está perdido Uau! Cuidado, Marshall Achei a sua mão Calma aí, calma aí Já sei, já sei Deixa eu... Uau! Olha, o Marshall De verdade E ele tem extintores de incêndio em cima dele Ele é muito legal Ah, Marshall Você consegue falar comigo, meu amiguinho? Ele é um trauma, tá? Eu vou falar com ele Marshall, fala comigo, meu amor Marshall Nossa Essa roupa dele Esse traje Incrível Eu sou o Marshall Uau! E aí, cara Tudo bem? Você está aqui em apuros Sei lá, tem alguém te atacando aqui Que vai vir atrás da gente Ou não? Ah, na verdade Eu não sou o cara Eu sou um cachorro Haha Marshall, ao seu dispor Eu preciso apagar uns fogos na cidade Você pode me ajudar? Com certeza eu posso Mas eu fiquei sabendo Que nessa zona quente Estava tendo ameaças Do Harald É isso mesmo Ele está acabando com toda a mata E botando fogo em tudo Ah, eu não posso deixar ele Desmatar toda a Amazônia Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou batalhar com ele Com os meus super propulsores Uou! Tá, agora eu estou com meus Uou! É a ameaça do Harald Ele apareceu Com o Harald É o Harald de verdade Ei, toma aqui Seu vacilão Sabe com ele Toma Ai, ai Não Vou te derrotar Arald Kuditsu Você é muito forte Rider Ah Deixa eu roubinar Você está batendo no peso moço Toma Ai, vou botar fogo na cidade Ah Você não é páreo para o Rider Com armadura Might Ah Essa armadura é muito forte Eu vou Ah Vou ter que lutar com os outros Você foi derrotado Arald E foi com muita facilidade Haha Uh Beleza meus amiguinhos Voltei Legal Conseguimos derrotar o Arald E salvar o Marshall Agora Vamos entrar no nosso veículo do Marshall E ir em busca do nosso último amiguinho Que é o Rocky Com certeza ele estava muito preocupado Com o que o Arald estava fazendo com as florestas Que ele estava botando fogo Né Então É O Rocky ele gosta de negócio de reciclagem Ele ajuda o meio ambiente Então Você está com dificuldade para entrar aí Rider Muito Esse carro é muito ruim para entrar Minha amiguinha Sim Vamos lá meus amiguinhos Uhul Nossa Marshall Esse seu carro é muito veloz Ai Você dificulta para o Marshall Né Uhul Você fica muito sensacional Haha Não aperte esse botão Senão ele voa Uou Uou Você é um péssimo motoristinha Haha Mas eu achei muito divertido Olha isso Esse nitro Se você não tivesse salvado Minhas matas atlânticas Você não estaria dirigindo meu carro agora Hahaha Beleza Ô Marshall Agora Vamos em busca do Rocky Eu fiquei sabendo que o Rocky Ele deve estar No topo do Monte Chili Com a natureza Que ele tanto ama Então vamos subir lá Aproveitando que esse carro é voador Hihaha Uou Ha Estamos chegando Rider Quanto pó que tem aqui Sim Cheio de poeira Né Não ô Marshall Eu estou doido pra mijar Minha bexiga está conçando Chegamos Nossa Marshall A sua voz está muito grossa Mas nós conseguimos encontrar O nosso último amigo O Rocky Fala aí Rocky Caramba Ele é muito realista E muito legal Olha isso Ele tem o símbolo da reciclagem E o veículo dele também E galera Olá Oi Oi Sou cachorro caipira Que isso Rocky Da Deep Web Caipira é Da Deep Web Nada querido amigo Eu sou da caipira Tá ligado E eu vou limpar Todo o lixo da cidade Galera Eu espero que vocês tenham Curtido essa aventura Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Tem vários outros vídeos Da patrulha aqui no canal Então vocês podem conferir Que eu tenho certeza Que vão gostar Então é isso Valeu e até a próxima Fui Hoje nós vamos pegar A coleção dos veículos Do Patrulha Canina E eu tô aqui Com o carro do Zootopia Com o táxi do Zootopia Indo Ai Indo coletar aqui O Ryder Que é o meu amigo Aqui no GTA Fala aí Ryder Beleza cara É Coletar Por um acaso Eu sou lixo E aí Ryder Como é que você vai mano Ai Ryder Não me mata Ryder Eu vou bem Estou chegando agora Aqui na cidade E estou muito animado Para encontrar os carros Da Patrulha Canina Já vi um ali ó Que isso Aonde Olha lá Olha lá Tá correndo Aquele ali Aquele lá não é verdadeiro Aquele ali É pirata Olha lá Olha lá Olha lá Olha aquele carro lá Olha lá Tá carregando um boi Tem vários Ô o Chiv Eu acho que esses carros clones Que a galera tá fazendo Chiv É Ryder irmão Ah é Ô Ryder Eu acho que esses carros clones Que a galera tá fazendo Não são os carros verdadeiros Do Patrulha Canina Porque você tinha mandado Uma mensagem pra mim No Whatsapp Falando que Hoje Cuidado Nossa Você explodiu o carro do Clone pronto Era carro clone Isso mesmo Então Você pediu a minha ajuda Para que a gente Possa Recuperar os carros Da Patrulha Canina Verdadeira Que são Na verdade O carro do Chase Do Rocky E o helicóptero Da Sky Certo Isso mesmo Beleza Pronto Beleza Ryder E você tem a noção Você tem noção Mais ou menos De onde que esses veículos Podem estar Eu sei que um Está na base militar Tem um na delegacia E o outro Eu acabei um pouco Esquecendo Então vai ser um pouco Complicado Da gente conseguir Coletá-lo Eu atropelou o Texugo Não Você atropelou o Texugo Não Ryder Eu atropelei ninguém Ryder Atropelou sim Eu vi você matar o Texuguinho Cadê o Ryder Cadê o Ryder gente Estou aqui Atrás 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 Sobe ali na minha caranga Tá cego Tá cego hein pai Ai que Pai o que mano Eu não sou seu pai Beleza Bom A primeira localização secreta Que a gente tem que ir É a localização Onde a gente vai encontrar O helicóptero da Sky Que é A base militar Que é a base militar Que fica mais ou menos Por aqui galera Então ó Quando eu estiver chegando lá perto Eu volto Galera Estamos chegando Na base militar Super secreta Do G2 Pera isso Isso não é proibido Você vai entrar aí Então vai Vai dar nível de polícia A gente vai ter que roubar o Buzzer De vazar rápido Porque o governo roubou O cara aqui O cara aqui O cara aqui Toma Sai da frente Qual o que você fez com ele Calma calma Tem que passar por aqui ó Passa 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 Não vou explodir Nossa Foi 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 Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ó o tanque Ele explodiu nosso carro Cuidado Cuidado Tanque idiota Eu sou o Ryder Que acaba com você Cuidado Ryder Aqui eu consigo pegar um carro Uma touro para nós Meu amigo Eu já peguei o tanque Eu já peguei o tanque Toma Que tanque? Sobe aqui Sobe aqui Ryder Aqui você Consigo subir aí? Consegue Consegue Cabe dois Vai lá Cabe dois Então vem Vem andar Caramba Ryder Caramba Ryder Caramba Ryder Não era para você ter Explodido esse helicóptero Pera aí Eu já vou achar ele aqui Assim você vai ferrar Nossa aventura Amiguinho Uau Calma aí Toma aqui Ali Achei outro Achei mais um Ryder Mas tá difícil Vai ser mais um Ryder Vamos entrá-lo Eu vou explodir ele Não esse não Esse não Tô brincando Vamos entrar Vamos entrar Rápido Rápido Tem que ser rápido Não mira para mim esse troço Não Não mira para mim não Tem que ser rápido Eu quero ver você entrar Vai mais rápido Tem que ter as mães aqui Você dá uma baixadinha Ferrou Dá para entrar Esse helicóptero é bugado Ryder Calma Alexandre Entrei Os caras destruíram Atiraram com o tanque no helicóptero Aqui o tanque filha da mãe Deixa eu acabar com o tanque idiota Na hora que eu consegui Olha o tanque Vai acabando com os tanques Que eu vou achar outro helicóptero Acha aí Acha aí Tô distraindo aqui Vai 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 Achou Achou Calma aí Busa Toma 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 Achou Achou Aí Achei 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 Boa Tava ali o tempo Toda não tinha visto Vai 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 Oito Nessa Nossa É Entra aí Entra aí Entra aí Consegui Não 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 É possível Não Pera aí Aqui Achei um monte Aqui ó Caraca Cara Quantos você encontrou Dei Ó Tá vindo o tanque Tá vindo o tanque Não 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 O tanque Vai me Eu vou fugir O tanque tá me olhando Não 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 Tanque não Tanque Para Pronto 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 Aí ó Pega aqui Pega aqui A gente tem que ser muito rápido Achei um Entra aí Entra aí Tô segurando a corda Tô segurando a corda Tô segurando a corda Tô segurando a corda O rider lá embaixo Segurando a corda Legal Legal Galera Beleza Agora Bora guardar Esse helicóptero aqui Em algum lugar secreto Pra ninguém roubar E depois a gente vai procurar O carro do Chase Na verdade Bora direto pro carro do Chase Que se eu não me engano Ele fica na delegacia Lá no centro da cidade Agora deixa eu ver Olha Primeira pessoa Como é que fica louco Nossa Fica muito divertido Uau Beleza Agora a gente tem que ir lá Pro centro da cidade Porque como eu falei pra vocês O carro do Chase Ele fica na polícia Galera Porque os policiais Eles meio que prenderam o Chase Né A galera da base militar Prenderam a Sky E a galera da reciclagem Prenderam o Rocky Entendeu E daí eles roubaram os carros deles E agora a nossa missão É roubar É recuperar os carros Tá dormindo Esse helicóptero Ele é mágico Ele anda por debaixo da terra Pessoal Esse helicóptero aqui no GTA É meio bugado Tá ligado Mas tudo bem Agora bora lá pra delegacia Ah Pulei Tá me chegando Tá me chegando Tá me chegando na delegacia Galera Vamos ver O que a gente vai encontrar aqui Vou descer Vou descer Beleza Tô chegando aqui No Olha Tô chegando aqui no Ah Não pousa Não pousa Calma Sobe Vou invadir Nossa galera Eu usei os poderes do helicóptero pra invadir a polícia Foi irado isso Pronto Cheguei Mata Pronto 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 Cheguei Cheguei Peguei 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 O helicóptero vai explodir Pegou 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 Vai não Vai não Tá aqui o helicóptero Pronto Vambora Vambora Vai Vai Tu vai com o carro do Chase E eu vou com o helicóptero Agora a gente tem que ir lá no lugar onde fica a reciclagem Que a gente vai encontrar o caminhão do Rocky Do Rocky Vamos então Vambora Vambora Cara a polícia tá atrás da gente galera Fazendo barreira E fazendo a besteirada toda E o Steve No chão Com o carro Oi Steve Deixa eu pilotar um pouco esse carro Esse carro aí Você pilota o helicóptero Pra gente testar os outros Tá bom Tá bom Tô aqui na frente Tô aqui na frente Beleza galera Agora parece que tá tudo mais tranquilo E eu tô chegando aqui no lixão Pra ver se a gente acha o veículo do Rocky Que é tipo um caminhão Tá ligado Achamos 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 Incrível Legal Eu vou aproveitar que o veículo do Rocky Ele tem essa Ai calma aí Deixa eu sair daqui Ele tem essas garras na frente E eu vou apoiar o carro do Chase Na frente do Do veículo do Rocky Beleza Isso vai ser possível por causa dessas garras aí Beleza Bora pegar ele agora aqui Beleza Pegando Beleza Consegui Peguei 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 Rider Olha o que eu peguei Eu também peguei ó Eita Perdi meu helicóptero Que isso Rider Você botou seu helicóptero em cima de um carro velho Carro velho é tua mãe Olha aqui ó Caramba ele botou um carro velho embaixo de um helicóptero Agora você vai conseguir voar? Não Eu já vou arrumar isso aqui ó Pronto Entrei no carro velho Boa Beleza Agora vamos levar os veículos do Patrulha Canina Lá Rider Meu Deus Como é que a gente vai passar aqui? Assim ó Uau Vantagem de ter um helicóptero né? Isso Consegui passar Legal galera Agora nós conseguimos todos os veículos do Patrulha Canina Quer dizer Todos não né? Três Mas se vocês gostarem desse vídeo a gente pode trazer mais vídeos parecidos Beleza? Comigo e com o Rider aqui Coletando veículos do Patrulha Canina E até mesmo Conhecendo os cachorros e tudo mais Beleza? Então é isso Deixa o like Se inscreve E até a próxima aventura Fui! Yuhuuu E aí galera Eu sou o Rider E eu tô aqui antes do vídeo Pra pedir pra você deixar o seu like E comentar aí embaixo Patrulha Canina Bora pro vídeo Galera Eu tava aqui Quando de repente Eu olhei pra frente E olha só quem eu encontro Galera É o Rider Ele tá bem ali na frente Meditando Então bora lá Porque nós vamos coletar O Rider Aqui com o nosso quadriciclo Do Patrulha Canina Que pra mim É nota 10 Galera Eu quero que vocês comentem aí embaixo Uma nota pro meu novo quadriciclo Do Patrulha Canina Vamos falar aqui com o Rider Porque hoje Nós vamos colecionar Carros secretos Do Patrulha Canina Vai ser o carro Do Rubber Do Everest Da Everest E do Zuma Galera Então Deixa eu ver aqui Opa E aí Rider Tudo bem com você? Cara O que você tá fazendo aí? Oi amiguinho Eu estou fazendo meditação Nossa Que legal Rider Eu adoro meditar Isso me deixa zen É sério Isso que deixa muito zen Nossa O que é isso? Sua voz Ela tá engrossando E afinando Ai ai Pronto Agora eu arrumei É a meditação É a meditação Que mudou o seu ti Então Rider Bora começar agora A fazer a coleção Dos carros Do Patrulha Canina Bora Mas o que é que o meu carro Está fazendo com você? Ah Rider Isso não é um carro Seu Boboca É um quadriciclo Ah Errei No meu mundo Eu chamo isso de carro Mas é um quadriciclo Mas se você chama isso de carro Você é um tanto quanto burro Rider Porque isso é um quadriciclo Aquilo ali é um ônibus Um ônibus E esse é um carro Tá Aquele ali é um carro E esse é um Caminhão de lixo Olha o caminhão de lixo Olha o caminhão de lixo Olha ali Olha ali o carro do Chase Quem viu o carro do Chase Eu não vi Ah e ele passou por lá O Chase está me devendo 10 reais É É o carro do Chase Mas tudo bem Rider Bora em busca agora Do primeiro carro Que se eu não me engano É o carro do Rubber Beleza É o carro que tem uma broca atrás Eu tenho alguma coisa aqui O que? Isso aqui É o detector de carros Do Patrulha Canina Que isso Que legal Rider Eu achei muito maneiro Qual o nome desse instrumento? Detector de carros Do Patrulha Canina mesmo? Isso Ó já detectamos um Eu vou correr atrás Daquele carro do Chase Que isso? Volta aqui Nossa Volta aqui Ah droga Ele é muito rápido Ele é um tanto quanto corredor Ele já foi atrás Do carro do Chase Mas tudo bem Rider Olha só Eu fiquei sabendo Que eles estão fazendo uma obra E pra fazer obras Eles precisam de tratores E o carro do Rubber É nada mais nada menos Do que um super trator Com uma broca atrás Então eu acho que Isso O carro dele pode estar Bem ali na frente O que você acha da gente Dar uma olhada ali Pra ver? Sim Pera aí Deixa eu subir no carro Deixa eu subir nesse carro Pra você poder me levar Pronto Ai caramba Não Rider Coleta um carro aí Esse aqui Tá deixa eu coletar Vambora Com licença meu amigo Você tem que sair Pronto Peguei um ônibus Vamos Beleza Pode ir me seguindo Rider Isso não é um Não Rider Eu apertei um botão errado Ai meu Deus Me desculpe Ai galera Esse Rider é muito maluco Ele é doidinho da cabeça É meio pirado Mas tudo bem Chega aqui Rider A gente tem que Que isso Rider Calma Ó Vem por aqui pela rua Ué Tem um cara Nossa Carro do Chase Carro do Chase Não mas esse a gente Coletou no último vídeo Pra quem não assistiu Galera Vou deixar no izinho aí Pra você clicar E ir lá conferir O Rider tá explodindo O Rider Não pode se deixar solto Que tu faz um monte de besteira Tá bom Tô chegando Tô chegando Beleza É por aqui que deve tá O carro do Rubber Eu só não sei exatamente Olha Ele está fazendo várias obras Cadê Cadê o Rider Chega aqui Rider Tô chegando Tô chegando Ele tem déficit de atenção Galera Só pode ser Ele não sossega O carro do Rubber O carro do Rubber Olha ali Gigantão Não é esse o carro Ai Esse é o carro do Rubber O Rider não sabe dirigir Ai mano Isso é um trem Na minha cidade Não fiquem com medo Amiguinhos Por onde será que tá Corta mano Você encontrou Ah não Tá ali Tá ali 3, 2, 1 Tá Vamos ver se tá por aqui Galera Eu vou subir aqui E a gente vai conseguir Ter uma noção Melhor de onde que tá O carro do Cadê esse carrinho É aquele ali Não Não é aquele ali É aquele ali Eu acho que também Não é aquele ali Galera Encontramos o carro Do Rubber Rider O que você tá fazendo Embaixo Pula no meu colo Pula no meu colo Que eu te pego Toma Uou Cuidado É Cuidado aí Rider Desce aqui comigo Bora Deu certo Conseguimos E eu não caí Galera Eu acho que isso merece O like de vocês Nossa Olha que carro legal É o carro do Rubber Igualzinho ao do Patrulha Que menina Sensacional Nossa Tudo bem Que é meio bugado Ali O motor O volante E tal Mas ele Você tá falando Que o carro do Rubber É bugado Você tá maluco Você quer levar Um safanão Garoto Eu não quero levar Um safanão Só tô falando fatos Olha Entramos pessoal Estamos dentro Do carro do Rubber Vamos dirigir ele agora Uou Que carro legal Galera Pera aí Deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Aaaaaa Aita Rider Cuidado O que você quer fazer Rider Deixa eu fazer um teste Fica aí Eu quero ver se essa broca funciona Não Não funciona Ihhh galera Funcionou o Rider Toma Aaaaaa Não não Funcionou o Rider Aaaaaa 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 Aí você vai Aaaaaa Tá fazendo Closca Beleza Olha só Em primeira pessoa Ele é meio feio Mas tudo bem Bom Vamos coletar agora O quadriciclo Aaaaaa Vamos coletar o quadriciclo Agora aqui Vou botar aqui na frente Do nosso caminhão Do Rubber E ir pro próximo Veículo secreto Beleza Pegamos o quadriciclo Do Rider Rider Brick Eu não sei se isso vai dar certo Por que? Tenta subir no seu quadriciclo Agora Porque a gente vai ter que ir lá Pra cidade Ir na praia Pra procurar O barco do Zuma Sobe aí Isso me está Isso está me cheirando Confusão Eita 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 Que é isso? E o Rider O Rider Fica todo torto É considero não Cuidado Cuidado meu amiguinho Você vai acabar me batendo Uou Nossa Esse veículo Do Rubber É muito Muito forte mesmo Meu Deus Você está muito rápido Cuidado aí Rider Vamos dar licença Caminhãozinho Vamos lá Ai caramba Beleza Agora a gente tem que dar uma viajada Lá pra praia da cidade Rider Porque nós vamos encontrar O barco do Zuma É um dos veículos Que eu estava mais curioso Não Foi mal Não Rider Beleza Conseguimos Estamos de volta Aqui Consertamos o carro Ai meu Deus Tá Agora a gente está chegando aqui na praia A gente vai atrás Do veículo Do Zuma Que é um barco Meu Deus Calma Rider Ai meu Deus Sobe Rider Esse carro está em cima de mim Como que eu vou subir? Meu Deus Ai você é muito um pouco ignorante Senhor Brick Tá Vamos subir aqui Rider Eu acho que já que a gente vai ter que procurar O veículo aquático Seria legal Se a gente pudesse pegar Um jet ski Né cara Porque daí Seria sensacional Daí a gente poderia sair no mar Em busca do veículo do Zuma Eu acho que por aqui No GTA V Por aqui tem alguns Cuidado Ih tá Aqui é muito apertado Cuidado Vou conseguir passar de primeira Será? Consegui Uou Ai conseguiu Eu não gosto de lugares apertados Tá Eu também não Bora pegar ali então Ali tem vários jet skis Tá do jet ski Eita Olha como eu ando Olha Tô voando Esse aqui é um avião Cadê? Não tô nem vendo o Rider Galera Cadê o Rider? Rider? Eu não tô te vendo Você vai me ver não Você vê? Eita Chegou Tá galera Olha só Parece que a gente conseguiu Encontrar O veículo do Zuma Galera Que incrível Que bonito Que da hora Achei muito legal Galera Olha Entramos Entramos Olha Rider Eu tô pilotando Tô pilotando Que legal Cuidado 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 Uhul Cara É igualzinho O do desenho Nossa mano Que legal Será que cabe mais um aqui Rider? Eu tenho que tentar entrar Só você parar que eu entro Chega aqui Que eu vou Pra tentar entrar aqui nele Cara Que legal O veículo é igualzinho O do Zuma Pessoal Comenta uma nota de 0 a 10 Pra esse veículo aí Aqui no GTA V Ele é um veículo secreto E é muito difícil De você conseguir encontrar Sobe aí Rider Deixa eu tentar Esse Rider é meio besta Hein pessoal Não sei se ele vai conseguir Aí tô conseguindo Tô conseguindo Pronto Vou entrar aqui ó Entrou Nossa Ele entrou dentro da cápsula Do veículo Incrível galera Muito legal Esse veículo é bem rápido Como vocês podem ver Ele tem um nitro também E tal E bora tentar dar um salto com ele Porque aqui tem umas rampas Você gosta de salto Rider? Eu adoro O friozinho na barriga que dá É muito legal Sim Parece que a gente tá No parque de diversões Isso Deixa eu Deixa eu ir ali Calma aí Dá a volta aqui Será que eu consigo subir Em cima Pular por cima do pier Se eu for muito rápido? Você tem que ir muito rápido Soltar todo o nitro Que tem dentro de você Vamos tentar Vamos tentar então Solta tudo Aqui Uou 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 O melhor salto da minha vida Galera Foi o salto mais incrível Que eu já dei Aqui no GTA Olha que veículo insano Então já vai deixando o like E agora Bora voltar pra terra Porque a gente tem que ir lá Pra zona onde tem neve Pra gente procurar O veículo do Everest Galera A gente tá em Marte? Não A gente tem que ir pra terra Porque a gente tá na água Ah, entendi Entendeu a boba Tá Bora botar agora aqui O nosso barco aqui Estacionado na água Se não ele afunda na terra Aqui que é rugado Aqui, beleza Coloca ali na broca do Brock É, vamos botar em cima da broca Que daí a gente consegue Levar ele pro próximo veículo Junto com o veículo do Ryder E com o do Rubble Isso Beleza Consegui botar aqui O veículo do Zoom Aqui atrás Na nossa broca Aqui pendurado Sobe aí o Ryder Ah, tá bom Vai subir no veículo do Zoom Eita, Bruno Subiu o Ryder? Eu subo em qual? Sobe em qualquer um Se você quiser Eu não consigo subir no brocador Ih, o meu veículo aqui na frente Peraí, peraí, peraí Sobe aí Pronto Não, não Entra dentro dele Deixa eu ver se eu consigo Não tô conseguindo subir em nada Peraí Eu tenho um lugar secreto Que eu descobri com a minha mãe aqui Aí, ó Vai ficar aí Ah Cuidado, Ryder Eu não consigo subir mais Dos seus veículos Você trancou eles Aí, você entrou, entrou Não Ryder Vai, sai Eu não consigo Aqui, é só você subir aqui E entrar Ué Você achou que eu era Um otário? Eu não sou um otário Deixa eu ver Agora eu consigo aqui, ó Ixi, eu tô parecido com um bocó Ryder, eu sei o que você pode fazer Você vai subir aqui dentro da cabine Onde eu tô aqui Isso, fica aqui Pronto Pode ficar aqui, fica aqui dentro Tu vai cair, mas tu não vai sair do veículo Quer ver? Não deu certo, Ryder Ah, você vai ter que continuar a sua aventura sozinho Eu te encontro lá na frente Tá bom então, Ryder Chegando lá Ah, já sei Eu posso soltar teu quadriciclo E tu vai de quadriciclo aí Ah, pode ser Pode ser Prontinho, Ryder Bora lá então Ai, peraí, peraí Aquele filho da mãe do Ai, para Sai, Ryder Olha o que você fez Olha, eu vou brigar com o Chase Sabe por quê? Ah Porque ele deixou um monte de Ah Ele deixou um monte de pulgas aqui Eu fico me coçando Ai, não Para com isso Eu brinquei que você É um diabinho Tá, Ryder Vai, Ryder Valeu, Ryder Não faça isso Ryder, eu vou te esperar lá na frente então, beleza? Galera, antes da gente ver o carro da Everest Aqui no GTA Eu resolvi passar aqui Para a gente pegar o carro do Marshall, galera O caminhão de bombeiro do Patrulha Caninas Caraca, olha que caminhão bonito Esse caminhão é muito incrível, mano Mano Mano, ele é prova de fogo, Brick? Ó, ele é tu nem testa, rapaz É Ih, é ruim para subir Vamos ver Eu Pujo louco Aí, entra aí, entra aí Não, espera aí Espera aí, ele solta água Não, não solta água Volta aqui Ele é muito rápido, galera Olha o rodão que ele tem, mano Ah, fala que é carro de bombeiro Mas ele não solta água E nem tem sirene, né? Sacanagem Sacanagem, mas é legal Eu amo o carro do Chase Não é do Chase, é do Marshall isso aqui Ah, é do Marshall Eu acabei errando, me desculpe Galera, é isso Agora, bora lá para a neve Para a gente pegar o carro do Everest Aqui no GTA Rider! Estamos chegando Ai, quase que você me bate de novo, seu louco Rider, eu achei outro quadriciclo seu Aonde? O quê? Mas vá, Rider Mas vá, copincha Pera aí, eu já sei o que é Deve ser de algum otário Que eu vou fazer Sai de perto, sai de perto! Olha só, Rider Eu vou subir aqui Em busca do veículo da Everest Sai de perto, essa bosta Que é outro Outro veículo do Patrulha Canina Aqui no GTA E é um veículo especializado Em andar na neve Que na neve Os carros derrapam demais, né, pessoal? Tem lugares no planeta, Rider Que as pessoas colocam até Na roda Neve na boca? Não Eles colocam na Encontrei Eles colocam Correntes Correntes na roda Dos veículos Para não derrapar Olha lá, galera O veículo Everest Que bonito Gostou, Rider? Adorei Eu que vou dirigir esse veículo Não, eu que vou dirigir E saí fora Entrei Nossa, ele é muito maneiro Olha a sombra Volta aqui Volta aqui Não Tchau, Rider Pessoal, esse veículo É meio mal feito, Rider A roda dele não se mexe Olha isso, Rider Mas peraí Parece que ele tá com os braços erguidos Ah! Cara, que isso Olha os bracinhos em laranja Ah, é Olha o bracinho ali Parece que ele fica erguido Olha, Rider Ai não Para de fazer bowling comigo Esse veículo é muito feio, Rider Parece você Eu gostei dos outros dois O meu preferido até agora É o helicóptero da escada Rider, a culpa não é minha Se você entra na frente Toda vez que eu tô andando Ah, agora Ai, isso aqui é uma bomba, né? Isso aqui é uma bomba Nessa bomba de neve, né? Galera Olha que incrível Nós conseguimos colecionar Todos os veículos secretos Do Patrulha Canina Aqui no GTA V Galera, eu achei incrível essa aventura E eu quero dicas de vocês Pra gente fazer mais vídeos do Patrulha Aqui no canal Beleza? Confere o canal do Rider Que é o Steve E até a próxima Fui Ah, eu não acredito Que não tinha os meus frangos fritos aqui Eu queria comer perna de galinha E asa de galinha fritas Mas não Peraí, peraí, peraí Cadê meu quadriciclo? Ah, não acredito Que droga Roubaram também O meu quadriciclo Tudo tá dando Errado aqui na minha vida Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no Buckshot Pra ver se eu encontro Hambúrgueres de frango frito Ai, cadê meu quadriciclo? Hoje nós vamos testar O robô gigante Do Patrulha Canina Aqui no GTA V Tava aqui andando de boa, galera Aqui na cidade e tal Caminhando depois da escola, né Porque agora voltou a aula presencial Eita O que é isso aqui? Eita caramba Não acredito É o quadriciclo Do Rider do Patrulha Canina Ele é muito igual Ele é irado Olha isso Eu consigo dirigir ele Galera Olha só que quadriciclo Irado Eu quero que vocês deixem Uma nota aí nos comentários De 0 a 10 Pro meu novo quadriciclo Do Rider do Patrulha Canina Eu achei muito legal Esse quadriciclo Mas por que será Que ele tava ali no meio do nada? Será que alguém roubou E deixou ali? Ai, que doideira Eu só sei que eu achei Esse quadriciclo Incrível, cara Mas Hum, será que o Rider Tá bem? Será que aconteceu alguma coisa Com os cachorros? Ai, era melhor eu ligar Pra ele Pra ver o que que tá rolando Né, galera Ou talvez eu esbarrar Com ele Aqui na cidade mesmo Calma, é a delegacia ali Talvez eu possa deixar O quadriciclo lá Ah, mas se bem que Esse quadriciclo é tão legal Eu queria só dar uma voltinha Com ele Por aqui Mas antes Eu vou passar aqui No drive-thru Do Burger Shot Pra comprar Um hamburguinho Aqui na janela Opa Drive-thru tá funcionando Hoje, minha tia Ih, parece que o drive-thru O drive-thru Hoje tá fechado Galera Vou ter que ir lá dentro Nossa senhora Ah, que raiva Como que não tem Meu hambúrguer de frango Não, Ryder Ryder, Ryder Calma, Ryder Calma, Ryder Calma Peraí O que é isso? Meu quadriciclo, garoto Seu quadriciclo? Nada Ele é o meu quadriciclo É meu sim Eu fui na Eu fui comprar frango frito Sai dele Ah, é meu quadriciclo Como assim? Não tem meu hambúrguer de si Ryder, olha só Eu acho que você tá muito nervoso Eu encontrei esse quadriciclo Eita, galera O Ryder tá dando um piripaque Levanta aí, Ryder Ai, eu estou muito bravo Porque não tenho as comidas Que eu quero Nos lugares em que eu vou Ah, mas você não pode Ficar descontando Nas pessoas assim Atirando nos restaurantes E fazendo besteira, Ryder Você vai me pedir isso? É? Você vai me pedir isso? Não, não, não Calma, calma Não faz nada comigo Ah, olha o que eu faço Meu Deus Para com isso, Ryder Ah, então me bate Olha só Eu quero saber O que você estava fazendo por aí? Você está de boa na cidade? Cadê os cachorros? Como é que está a vida? Sabe o que acontece Quando eu fico nervoso? O que acontece, Ryder? Ah, comecei Eu vou pegar esse cachorro De volta de mim Meu Deus O Ryder Ele tem um poder De spawnar cachorros Com shotgun na mão? Que isso Que doideira, galera Tá, mas esses cachorros aqui Não são nem um pouco parecidos Com os cachorros do patrulha Parece que são cachorros Do próprio GTA Mas beleza, Ryder O que você estava querendo Por aqui mesmo? Comer um hambúrguer? Comer um hambúrguer De peito de frango Mas não tem nessa porcaria Eles só fazem carne bovina E eu estou um pouco Quanto nervoso Ah, entendi Bom, eu vou embora Eu vou deixar você por aí Não, não, não Eu tenho uma coisa Para te apresentar Para ver se você me devolve Meu quadriciclo Eu não vou te devolver Meu quadriciclo Ele é a coisa mais legal Que eu já ganhei na minha vida É uma coisa mais legal Você já ouviu falar De um robô Assim, meio grande? Robô? É, o robô da patrulha canina O Arnold? Isso O Arnold Schwarzenegger Caraca Eu já ouvi falar assim Mas por quê? Pega a bolinha, pega Burro Esses cachorros são meio burros Porque, então Eu tenho um protótipo dele ali atrás Talvez eu possa te dar ele E você pode me devolver o meu quadro E qualquer quadro É, tá Vai ser complicado Eu te devolver o quadriciclo Eu prefiro o quadriciclo Do que o robô, eu acho Mas, tá Vai lá pegar E traz ele aqui Que eu quero ver Eu quero dar uma olhada Como é que ele é Tá, espera aí Espera aí Tá Galera Que incrível O Ryder Ele vai pegar O robô O Arnold Pra gente testar Aqui no GTA E isso vai ser muito legal Porque ele é muito poderoso E muito forte Com ele A gente vai poder Usar os superpoderes Pular por aí Pular Pular pra tudo quanto é lado Destruir tudo E, é Até que destruir tudo Nem é tão legal assim Mas esse quadriciclo Apesar de não ser tão rápido Quanto eu imaginava Ele é muito legal Eita os cachorros aqui Cuidado aí cachorrinho Ele é muito legal Galera Ele é muito bonito Eu acho que é o quadriciclo O mais bonito Que eu já vi Em toda a minha vida E ele é elétrico Ou seja Não polui o meio ambiente Isso daí é legal Olha só Como é que esse quadriciclo É muito legal Eu pedi pra vocês Darem uma nota Pra ele de 0 a 10 Mas eu já vou adiantando A minha nota A minha nota Pra esse quadriciclo No Patrulha Canina É 10 Pessoal Muito legal Esse veículo aqui É um dos veículos Preferidos meus agora Aqui no GTA V E bora esperar Esse doido Do Rider Pra ver O que ele vai trazer Pra gente Você roubou Você vai Seja obediente E vire amigo do garoto Porque eu quero Meu quadriciclo de voto Tá bom robô Senão vai Vai levar uma balaça Na testa Vai levar uma balaça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Pega Já não tô aguentando Mais de Vem 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 Operação Sai Operação 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 É feio É feio É feio Uou Olha que robô Irado Pessoal É o robô Harold É o robô Ed Não é Harold De verdade Mano Eu consigo Entrar e Usar a armadura Dele Alguma coisa Assim Ah Você só pode Entrar nele Depois que eu sair Daqui Com meu quadriciclo Será que você Ele fica Não é meu Não sei nem Que eu tô Negociando Com você É porque ele é um vilão Você não quer Ficar com ele Ele tá me dando É Peraí Ele é um vilão É Errou Toma aqui Rider Beleza Olha só Traz o peito Eu quero ficar com o robô E você vai ficar com o quadriciclo Pode ir lá Seu idiota O que? O que? Vai lá O que ele tá fazendo Tá consertando ele? Pronto Consertei Consertei Pronto Consertado Consertado Garoto Muito obrigado Deus te ajude E cuidado Que se roubou Beleza Valeu Mano Não Vai seu trouxa Droga Beleza Robô Bom Eu acho que dá pra me transformar em você Entrar na sua armadura E virar o robô Harold Aqui no GTA Mas pra isso Eu vou precisar Que a galera que esteja assistindo o vídeo Deixe o like E se inscreva Caso não seja inscrito Então geral Então geral agora Dando like 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 Uou Olá Tudo bem Garoto A consciência dele tá falando comigo Tudo bem E aí A consciência É o intelecto Que loucura Galera O intelecto do robô Harold tá falando comigo E agora Eu quero testar os poderes dele Vamos tentar pegar esse carro emprestado Ei senhor Me dá licença por favor Vou lá que adobrar Eu não quero fazer isso Eu sou do mal Olha só pessoal Agora que nós nos transformamos no robô Harold A gente vai tentar transformar o robô A gente vai tentar transformar o robô Em um robô super gigante E testar os seus super poderes Aqui no GTA Tranquilo Mas isso não é uma tarefa fácil Porque pra gente descobrir qual que é o Na verdade deve ser só perguntar pra ele Calma aí Deixa eu estacionar aqui Beleza Perguntar o que Ô consciência do robô Como eu faço pra gente virar um robô gigante Você tem que esfregar a lâmpada mágica Lâmpada mágica? Aham Mas que droga Como é que Onde é que eu vou achar uma lâmpada mágica aqui? Não tem nenhuma outra forma não robô Na verdade Tem outra forma Você vai ter que encontrar o cachorro santo O cachorro santo? E ele faz assim ó Beleza Beleza Galera Então a gente agora vai ter que ir na missão Encontrar o cachorro santo Pra gente conseguir transformar o Harold Em um robô gigante Então aonde que eu posso encontrar essa bosta desse cachorro? Eu vou lá na praça E lá na praça deve ter um cachorro desse Com certeza Lá na praça vai ter um cachorro santo Mano Eu tenho certeza absoluta Enquanto isso eu já tô indo pra lá Eu espero que não demore pra gente chegar lá né mano Porque a gente chegando O cachorro santo vai tá lá E vai ser muito legal Porque a gente vai poder Poder virar o robô Harold Gigantesco E a gente vai poder destruir a cidade Que é claro que a gente não vai destruir Porque a gente não é malvado né Harold É claro que ele tá um pouco tímido Bom eu vou estacionar aqui Tamo na praça já E cadê a bosta do robô sagrado velho Quer dizer do cachorro Tá galera Bora procurar agora o cachorro sagrado aqui velho Se vocês encontrarem antes de mim Eu quero que comentem embaixo Beleza Tia olha só Você viu algum robô Que isso Que ignorância Olha ele aqui velho Ai Me ajuda É um robô É um cachorro sagrado galera Legal Agora pra gente se transformar no Harold É só a gente chutar ele Vai Vai galera Tão me transformando Uhul Uau Eu me transformei galera Que loucura Mas eu não tô vendo nada Só o meu pé Deixa eu ativar meu drone aqui Beleza Nossa Olha isso galera Eu tô vendo como o drone Que saiu de dentro Do nosso robô galera E finalmente Nós conseguimos nos transformar No robô Harold gigante Aqui No GTA 5 Que isso galera Alguma coisa aconteceu ali Mas olha só Esse aqui é o robô Harold gigante Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like E até a próxima Fui Tchau, tchau